Salve galera, esse vídeo aqui tá sensacional, assiste até o final, é muito importante você assistir, eu nunca falo isso, tá ligado, mas esse daqui é de verdade importante que você assiste até o final pra você entender tudo, essas são as mesmas vendas que eu fiz antes do natal, e no finalzinho eu vou para o BR, então é episódio foda, telegram na bi, a descrição, vamos lá, então é isso, mano, mas eu só vou comer alguma coisa, vou sair mano, tem outra venda, deixa eu já mostrar pra vocês aqui, esse domingão aqui, não vou parar nunca mano, se liga, esse aqui eu já tô há um tempo galera, é o Jordan 13 Great O, e cara, eu recebi muita mensagem dele, eu achei que eu ia ter vendido ele há muito tempo atrás, que tipo, eu recebi muita mensagem de gente interessada, mas não sei porque, nunca dava negócio velho, ele tem um bagulho aqui chato pra caralho de tirar, aqui tá branquinho que eu limpei, e cara, isso era uma condição sensacional, olha isso mano, sem nenhuma crise, olha isso vai, só o seu lado tá um pouquinho sujo, mas cara, ele tá tipo, sensacional, sensacional mesmo, e eu tô vendendo só por 95 dólares, aí eu comprei por, é, 40, não, eu comprei por 65 com frete incluso, que eu comprei desse brother aqui, olha, ele botou até o cartãozinho dele, esse brother aqui, vou até tirar o cartãozinho dele, né, que porra, a venda é minha, viada, fazer propaganda de graça, sai pra lá, tipo, então, pois é, então tá saindo por 95, que eu sou 30 dólares de lucro, tipo, muito pouco, acho que eu fiz muito mais nesse tênis, mas lucro é lucro, então, vamos entregar Então, estamos saindo aí, galera, é, vamos de metrô, que é o lugarzinho mais longe, mas é suave, então, vamos lá, mano, vamos lá, só botar um pagodinho aqui, ficar só, o, o, tudo é do pagode, e, e vender o tênis, né, mano, fazer dinheiro ouvindo música, olha que coisa maravilhosa, vamos lá, vamos fazer essa venda, bora Galera, as quadras, aqui tá nevando, ó, inverno, e as quadras de basquete internas são fechadas, então, botei o carryzinho no pé pra fazer a entrega mesmo, tenho que usar, né, mano, esse carry aqui é sensacional Galera, o áudio cortou nessa hora, mas, olha que doido, mano, ônibus elétrico, bravo Olha lá, galera, mano, não faz nenhum barulho, mano, o bagulho veio do futuro, né, acho que ele explica, mano, tem até carregador dentro, né, bravo Galera, acabei de vender, a tiazinha mora nessa casa ali, cara, era uma mina da minha idade, bonitinha Vamos voltar pra aí, ela tava me olhando estranha, tipo, tava toda tímida, mas gostou do tênis, pagou certinho E agora eu tô esperando o busão pra voltar pra casa, bora E, galera, tô quase chegando aqui em casa, já tá alhecendo, e peguei um cookie ali, um Tim Hortons, que, cara, eu mereço, né, mano, um dólar, velho, um dólar Ah, e deixa eu contar pra vocês, o tênis era 95, a tiazinha me deu 100 dólares e mandou, falou que eu podia ficar com troco Será que ela tava dando no sistema de mim ou sendo educada? Nunca se sabe, eu quero acreditar que seja a primeira opção, mas provavelmente não é Ah, foda-se, mano, vamos voltar pra casa E, bom, galera, descansei, só que, é, não para, mano, mais um dia, mais uma venda O primeiro que vai sair hoje, graças a Deus, o cara vai buscar, porque eu tô vendendo muito barato É o Jordan 5, o Olymp, cara, esse aqui é tamanho 33,5, ou 34, ou seja, um tamanho minúsculo Só que Jordan 5, esse aqui, o Olymp, que bagulho, é bonito Olha que beleza, mano, já botei no saco, cara, tá 10 minutos E, mano, é... É, eu tô, eu comprei por 45, né, uns dois episódios atrás, dois, três episódios atrás Mas, mano, foi, tipo, rápido, uma semana e pouco, duas semanas Já tô saindo pra vender, eu dei uma limpadinha nele E, cara, o cara insistiu muito, que é presente pra filha dele, então eu fiz muito barato, velho Eu paguei 45, tô vendendo por 60, ou seja, tô fazendo 15 dólares de lucro E o cara tá vindo buscar, tá vindo de longe, então, cara, eu fui gente boa Eu tava pedindo 90, mano E eu acho que eu ia conseguir vender por 90, mano, tá ligado? Dobrar minha grana, mas vamos ajudar o cara É Natal, tá ligado? Vamos ajudar o cara a dar um bote maneiro pra filha dele Então é isso, vamos esperar ele e vamos vender E, galera, deu um problema mesmo aqui Eu tô aqui esperando o cara chegar Só que tem uma outra mulher que eu ia fazer uma venda Que eu vou vender o Jordan 3 True Blue, que meu irmão já tá Botando ali na sacola e, tipo, eles vão chegar com, tipo, 5 minutos de diferença um do outro Os dois vão vir buscar Então vamos ver como é que eu faço, mano Tomara que a venda desse daqui seja rápida Pra eu voltar pra cima, pegar o True Blue e encontrar com a menina Porque se chegar ao mesmo tempo vai ser chato Vou ter que deixar ele me esperar Então vamos correr, vamos lá Então tá aqui, galera Esse aqui é o Jordan 3 Então eu vou deixar ele aqui do lado da porta Pra eu já voltar e pegar aqui E aqui tá o Jordan 5 Que tô só esperando o cara chegar Galera, vendi o primeiro Vendi o Jordan 5 Tá ventando muito, velho Muito, muito Correr aqui pra casa A mulher já tá chegando Você falou que ela tá assim Falou que chegou, peraí Cara, tô esperando pelo elevador Tá demorando pra caralho Ela acabou de mandar mensagem que tá aqui, na real Que a hora ela tinha mandado mensagem falando que tava chegando Aí, galera Meu irmão me ajudou Ele cresceu pra baixo Tênis Vendi Tiazinha super gente boa Mas tá muito frio, velho Tá com vento fodido Então foi 270 agora pelo Jordan 3 E... Vamos subir lá, bora Galera Já me enqueceu Fiquei relaxando aqui de tarde Mas, cara Agora Um cara vai buscar Vai ter mais uma venda Vai fechar 3 vendas no dia Já vou pedir Música no Fantástico Tá ligado? Se liga Esse Esse daqui, galera Pra quem não sabe É o Jordan Low Laser Bull Black Não lançou no Brasil Esse daqui é a raridade Ele não foi Ele foi bem limitado Mas não foi tão hypado assim Eu consegui pegar dois pares Mas foram meio difíceis pra vender Eu já vendi o primeiro Tô saindo o segundo por 160 Que é 25 acima do retail só Tinha fiscal 135 Então É isso, galera Vamos Deixar lá E vamos vender Essa Belezinha Belezinha Aí, galera Acabei de vender Tô voltando aqui Tô subindo de escada Porque a fila do elevador Tá grande E, cara Foi muito legal Esse cara Esse cara que sabe Autenticar o tênis É o tênis novo Com nota fiscal O cara passou ali Uns 3 minutos Se inspecionando Pra ver se tá tudo certinho Olhou os dois pares Comparou É um paizão, mano O cara deve ter uns 40 e poucos anos Comprando pro filho dele Ele me falou que ele Comprou esse pra um E pro outro ele vai comprar o Brad Eu tenho O Brad Só que ele que não sai de 10 Eu só tinha 10 e meio Então ele tem dois filhos Vai dar um pra cada Muito maneiro, mano O paizão Fortalecendo nos Jordan E Ele falou que ele ia Caralho Cheguei Então ele ia agora lá Buscar o outro E era longe Foi buscar o Brad Numa outra cidade 20km daqui Mas foi lá Tudo certinho Deu o dinheiro Tudo certinho Cara, super gente boa E agora eu vou descansar, mano 8 e meia da noite Bora Mas galera Quando Tu chega num nível Assim que tu Tem que Tu tá grande, mano Tu tem que tomar uns cuidados Aí Não é só comprar e vender tênis Tem que Aprender a Gerenciar, tá ligado? Não é um barulho Só Um corre fácil Que eu só compro e venda E limpo e pá Se liga Tem aqui A planilha Tudo Certinho Todos os tênis Que eu já comprei Todos os tênis Que eu já vendi Na vida O preço O lucro Onde eu vendi Pra eu fazer todas as pesquisas Saber onde é o melhor lugar pra vender Saber minha média de lucro Saber quanto que eu tô fazendo no mês É tudo por aqui, galera Ó Já foi Já foi Mais Deixa eu ver quanto que tá aqui Que eu fiz duas listas Mas aqui tá desatualizado Eu tô indo atualizar agora Porque minha atualização foi semana passada 68 Já tá 258 Já tá 258 Pares Esse ano Hein, galera Mais de 200 Mais de 220 vendidos Então, mano É isso Parabéns pra nós aí Ano que vem A meta vai ser Um par por dia, mano E, cara É assim Eu acho que O par não O tanto de antes Que tu vende Não importa muito Mas o que importa É a tua média de lucro Tá ligado? Por exemplo Eu posso vender só 50 tênis por ano Mas se eu tiver um lucro de 100% 50 pares é ótimo Ou eu posso vender mil pares por ano Tendo uma margem de 5, 10% por par Eu tô bem ali no meio A minha Eu tenho que calcular aqui Faz um tempo que eu não calculo Mas a minha margem de lucro média Era ali 50% Então 50% E aí Eu não tenho Eu não vendo muito tênis Uma vez assim, não Eu vendo tudo pra cliente final E tudo fazendo um lucrinho Bom Então por isso que às vezes demora um pouco Pra vender os tênis Eu vou atualizar aqui E eu falo pra vocês Quanto que tá O meu lucro aqui Deixa eu só atualizar Pronto, galera Fiz o cálculo aqui E o lucro total Tipo, não somando Todas as porcentagens Tipo, o lucro Tipo, pegando Quanto que eu faturei E quanto que eu lucrei No total Tá dando Perto de 40% Tá baixo Comparado a Antes Tipo, no meio do ano Eu faço isso Tipo, a cada dois meses Da última vez Que eu vi Tava 47% Mas O que tá baixando Não é um sinal ruim Tá ligado? É um sinal Que eu tô fazendo mais vendas Só que eu tô É... Dando menos lucro Só que Desses dois meses pra cá Eu fiz muito mais venda Eu tô aumentando muito O número de vendas Então isso é bom Não quer dizer que eu esteja Perdendo dinheiro Nem nada Então tá ótimo, galera Tá aqui com o chiclete E, mano Vou, sei lá Botar aqui um videozinho Tentar dormir, mano Que já tá tarde Boa noite, galera Até amanhã Fala, galerinha Mais um dia Se liga Vai ter uma venda hoje Hoje é dia 23 Amanhã já é véspera de Natal Então, mano A galera que vai comprar Os presentes Que deixa pra última hora É hoje que a galera vai comprar E já que tá tudo fechado Todas as lojas e tudo A galera recorre ao que? Ao Facebookzinho Tá ligado? Ao lixizinho Tá ligado? Ao seu receio da favorita Tá ligado? Então se liga na venda Olha que lindeza, mano Esse midi aqui Não lançou no Brasil É um midi special edition Porque os materiais dele É coisa de louco mesmo, cara Um material sensacional Olha esse couro, velho Olha esse couro, manito Sushi aqui É o Johnny Midi Camo Grey Esse daqui É tamanho 44 Eu peguei dois dele Um 42,5 Um 44 E, cara Demorou o 44 Pra sair Tô vendendo Pra um brother meu Vocês vão ver Eu vou gravar lá a venda E tô saindo lá Ele já pagou Ele mandou Pra tu ver a confiança O cara já mandou a grana E agora eu vou lá Entregar pra ele Bora lá E, galera Tô com fênis aqui na sacola, mano O cara mora pertinho aqui, mano Cinco minutos caminhando Só que tá frio Então acho que eu vou de bike Dois minutinhos Chego lá Só que o foda vai ser levar Eu tô sem mochila, mano Vou ter que levar ele na sacola Uma mão Segurando a sacola Uma mão na bike Vai ser legal Bora Cheguei aqui, galera Tô só esperando ele agora E... Vamos lá Só vamos esperar ele aqui Eu gravo aqui É o Chase Super gente fina Já apareceu várias vezes Aqui no canal Ele que pega muito E vai todo dia pro shopping Enquanto tava aberto Tá fechado agora Mas ele que pega vários Flash Drop e tudo E pá Vende bastante pra StockX É, mano O cara é brabo E ele que me Que me levava pra pegar Um Flash Drop e tudo Então a maioria dos 100 DS Que eu tenho Eu devo a ele, tá ligado? Os oito pares Do corte popolou Que eu consegui pegar Quatro pares do Union Purple GS Mano Tudo eu devo a ele O cara é brabo Olha ele vindo ali, galera Ai Ai, galera Tô com o Chase aqui Ele já pegou o bootzão Bravo E ele tá indo vender, mano Ele tá indo vender agora O Jordan 11 Jubilee Que ele conseguiu pegar Ah, how many pairs you got Pegou dois pares Ele tá indo vender agora E aproveitei E já pagou a grana e tudo Man, this is the man right here You already know É isso aí, galera Segue aí no Instagram Hit.Toronto Segue ele aí Vou botar aí na tela Segue ele no Instagram E ó, galera Se tu chegou até aqui Vamos fazer uma trollagem Com o Chase Botei o Instagram dele aí Hit.Toronto Vamos fazer uma trollagem Todo mundo Vai no último post dele Comenta Arengang Vou botar aí Arengang Vamos lá Vamos chegar a 100 comentários Pelo menos, cara Spama lá Arengang No último post dele Bora, bora Cheguei aqui de volta Galera Foi Vá Futebol Que é literalmente Dois minutos de bike Bora aqui do lado Dois quarteirões Então Deu tudo certo Vem dia Já tava saindo pra vender O outro Deixar o negócio aqui Enquanto eu Dou pra ganhar bike E cara Eu acho que essa vai ser Minha última venda Do ano Por que do ano? Porra A gente faltou sete dias Pra acabar o ano, né? Mas o que acontece, galera? Tem uma novidade pra vocês Que é Surpresa Que eu não posso contar ainda Mas amanhã vocês vão ver Amanhã pra mim, né? Pra vocês Acho que ainda vai ser hoje Não sei se eu vou acabar Esse episódio aqui ou não Mas cara Vai ser uma surpresa bem legal E Pois é Eu vou Tirar umas férias Reseller não tira férias Tá ligado? Mas Eu tô há Um ano e meio nesse negócio Nunca tive Ah não, mentira No ano passado eu tive Tipo Eu viajei E fiquei um tempão sem vender Mas agora que tá ficando sério Que eu tô fazendo várias vendas É um puta preju, mano Pra mim ficar sem vender Por tanto tempo Mas Vai valer a pena E vocês vão ver O Por que? Não vou falar nada não Mas eu tô felizão, cara Tô felizão E que bom que eu já vendi Quase todo o estoque, mano Tô com literal Vou mostrar pra vocês Tô com muito pouco tênis Isso é bom Porque não vai ficar Muito o estoque parado E aí quando eu voltar Eu já vou voltar comprando Não desesperado pra vender Então galera Tô aqui com o meu irmão E se liga A mala já tá pronta Outra malinha aqui Tô levando um par de tênis aqui Que é Presente O Jordan High Family Forever Vou dar de presente de Natal Pro meu primo Botar a foto dele aí Que já tá empacotado E esses tênis aqui Vão tudo ficar Aqui em Toronto Meu irmão vai vender tudo E galera Sim, eu tô indo pro Brasil Hoje é dia 24 Eu vou passar o Natal No avião E eu tô indo sozinho, mano Meu irmão e minha mãe Vão ficar aqui E eu tô indo Pra visitar meu pai Porque também As aulas aqui Só da minha escola Na escola do meu irmão não Mas Ficaram Vou ficar online Até fevereiro Então Por conta disso Eu falei Ah, mano Se eu vou estar fazendo aula online Pra que ficar aqui Nesse frio do inverno E pá Vou lá Curtir, tá ligado O ruim As vendas vão baixar um pouco Mas meu irmão Vai continuar vendendo Ele é bem competente E eu vendi bastante No Natal Como vocês podem ver Eu tô com pouco estoque, mano Vários revistas breves Só que o resto Muita pouca coisa Deve ter vendido uns 20 tênis Nessa última semana Aqui de Natal Foi muito bom Mesmo E, cara Tô me preparando Daqui duas horas Vou pro aeroporto Vou fazer um vlogzinho Da viagem Estilo blogueira Então vamos lá Então, galera Eu estou saindo de casa Pra encontrar os amigos Ele não vai estar aqui Quando eu voltar Dá um abraço aqui No teu irmão Não volte mais Me ama, gente Me ama E aí vai cuidar bem Dos negócios, né Vai fazer muitas vendas Todo lucro vai ser meu Olha como é Ele é muito gentil, gente É uma gentileza Tchau, Enzo Beijo Então é isso, galera Eu tô aqui no Brasil agora Mas o próximo vídeo Vai ser o vlog da viagem Eu vou falar um pouco Sobre tênis Mas vai ser mais Sobre a viagem mesmo Porque eu viajei sozinho Então foi bem legal Fazer essa viagem internacional Sozinho E é isso, galera Fiquem ligados No próximo episódio Muito obrigado Por assistir até aqui E abraço Tchau